A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC da Transição. O texto que segue agora para o Plenário do Senado vai garantir o pagamento de R$ 600 do Programa de Transferência de Renda do Governo Federal. O relator Alexandre Silveira fez a leitura do parecer da PEC da Transição. Chegou a apresentar uma versão diferente da proposta do novo governo, mas por acordo o texto foi novamente alterado com a sugestão dos senadores. O novo texto não retira o Bolsa Família do teto de gastos, mas libera R$ 145 bilhões para bancar programas sociais por dois anos em vez de quatro. Outros R$ 23 bilhões poderão ser gastos fora do teto para pagar dívidas e emendas, por exemplo, desde que haja excesso de arrecadação. A novidade aqui é que o recurso poderá ser usado ainda este ano pelo atual governo. Então nós teremos R$ 168 bilhões e R$ 900 para recomeçar um processo de reinvestimento no Brasil. De tudo o que foi previsto, a maior parte será usada para continuar pagando R$ 600 do Bolsa Família a partir de janeiro, acrescidos de R$ 150 por criança de até seis anos. R$ 500. R$ 500.